Bom dia, o sol não raiou na suicinha. Hoje é quarta-feira, eu acabei de acordar, são seis e pouca da manhã. Neném de vovó tá dormindo ali, Luana foi trabalhar, todo mundo trabalhando e eu aqui. Testei negativo pro positivo, ó. Testei negativo pro corona, teste rápido em casa, deu negativo, graças a Deus. Já que tem metade do povo tudo positivado, né? Pedro, Joelyne, família dela, o trabalho do Pedro, um monte de gente positiva. Eu falei, deixa eu fazer um teste, né? Negativo de novo. Glória a Deus! Invermectina na veia. Vamos começar mais um dia? Vou tomar um cafezinho. Enquanto a Mel dorme, eu dou uma ajeitada na casa que tá toda limpa, é só arrumar e vem passar um diazinho aí comigo. Chega a manteiga, derrete. Enquanto eu tomo meu cafezinho, eu tô aqui dando uma faxina. Facebook, Instagram, os três canais do YouTube. Nossa, dá trabalho, viu? Dá trabalho. Por isso que eu tô em cotagem regressiva aí pra ficar com um canal só, porque é muito trabalho. Ocupa muito tempo, o muito tempo do meu dia, porque eu procuro, eu procuro, eu tento, eu tento estar muito atenta nos canais. Mas, já deu uma bela de uma faxina, agora eu vou dar uma arrumada na casa. A Bel continua... A Bel não. A Mel continua dormindo. São nove e dezenove da manhã. Fiquei mais de duas horas faxinando. Enfim, vamos lá dar um jeitinho na casa. Já deu uma ajeitadinha no quarto, por isso que é bom manter tudo limpinho, tá vendo? Porque rapidinho você vem, arruma tudo, põe tudo em um lugar. Porque se tá limpo, só te resta arrumar. Todo dia de manhã você levanta, vai dar uma arrumadinha. Pelo menos na minha casa, tem onze cômodos. Depois dela limpa, eu gasto no máximo uma hora pra arrumar tudo. Pronto. Arrumadinho também. Eu tô apaixonada na nova chica. A nova chica, a raça. Se bem que a outra também, quando era nova, nossa senhora. A vantagem dessa nova é que ela também passa pano, né? Um serviço a menos pra mim. Passar pano. Vamos lá pra frente. Já lavou as roupinhas da Mel aqui. Deixa eu só esticar elas aqui, porque dependendo do tecido, não precisa nem passar. Tirou da secadora, esticou esticadinho, numa emergência, pode usar, nem precisa passar. Eu gosto de passar, porque o ferro a vapor, né? Ele mata as bactérias, vírus e tal. Calor. Creio eu. Bactérias, pelo menos. A outra máquina já tá lavando ali também, ó. Só nove e pouca da manhã. Quando a gente mantém tudo arrumado e limpo, fica tudo mais fácil. Uma horinha. Hoje eu foquei, foi na faxina, na minha casa virtual. Tudo que ele me acrescenta, não serve pra mim. Vamos lá, daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, ó. Isso tudo aqui, ó. Roupa de cama, roupa de banho. As da Mel eu acabei de recolher, não tão passada, mas tão dobradinha. Caso precise de uma emergência, nem precisa passar. Eu gosto de passar, porque eu tenho medo de bactéria. Mas, aqui é tudo roupa passada pra guardar. Só que eu não guardo tudo. Eu vou colocando nos guarda-roupas, conforme eu vou vendo que eles vão esvaziando, eu vou... É tipo um refil. Agora vão dar um jeito na cara. Rapidinho, né? Agora é só me livrar do pijama, né? Olha quem acordou quase dez horas da manhã. Ai, que turminhoca, vovó. É turminhoca olhando pra câmera. Quer virar? Quase dez horas da manhã, menina. Menina, menina. Você é mesmo uma menina, menina. É coisa fofa da vovó. Quase dez horas da manhã. Vamos tirar o sissi? Vamos tirar o sissi do neném? Vamos, meu amor. Tirar o sissi dela? Vamos tirar o sissi dela? Vamos tirar... Nem troquei de roupa, gente. Porque acordou. Na hora que eu ia trocar de roupa, ela acordou. Desce pra tocar de roupa depois. Primeiro vamos tocar sissi de neném. Vamos tirar o sissizinho do neném da vovó? Vamos tirar o sissizinho do neném da vovó? Vamos tirar o sissizinho dela? Vamos tirar o sissizinho dela, gente? Que coisa linda, vovó. Vamos tirar o sissizinho antes que a fome bate? O neném começa a berrar querendo um dedê? Quer virar? Vira. Vira pro pessoal ver que você já é uma moça. E já sabe virar. Já volto, gente. Pronto. Pronto. Trocada, quentinha. Ai, que coisa fofa de vovó. Com lação de porcina na cabeça. Coisa linda. Quem não gosta é só não usar, né, amor? Quem não gosta é só não usar. Porque nós gosta. Nós acha fofo. Fofu, gente, a vovó já sabe segurar a mamadeira. Não tem nem cinco meses e já segura a mamadeira, vovó. É, coisa inteligente demais esse neném de vovó. É muito inteligente o neném de vovó. Não é, amor? Já segura a mamadeira, tá, querida? Vai fazer cinco meses ainda. Segura direitinho, ó. Direitinho. Deixa cair de jeito nenhum. Não deixa cair, não. Essa vai ser da pá virada. Ah, gente. Essa vai ser da pá virada, vovó. Voltou. Neném de vovó, já mamou e já rotou. Rotou. Daqui a pouco ela vai dormir de novo. Ela é muito boazinha, gente. É muito fácil cuidar dela. Ontem eu confesso que ela dormiu pouco. E aí, como eu dei mole, né, na parte da manhã... Eu tenho que aproveitar a parte da manhã, que ela acorda tarde, pra eu fazer minhas coisas. E aí, eu dei mole, que eu tava resolvendo outras coisas. E aí, acabou que durante o dia eu não consegui fazer o que eu gostaria de ter feito. Mas ela é muito boazinha. Muito, muito tranquilinha. Tem muita gente que fala, ah, a Mel parece ser tranquila. Ela é. Ela só fica brava quando... Ou ela tá com fome, ou ela tá incomodada com alguma coisa. Ela não gosta. Se ela fizer xixi, tem que trocar na hora. Se ela fizer cocô, tem que trocar na hora. Ela não gosta de ficar suja. Ela é muito limpinha. Ela ama banho. Ela ama banho. Seja de banheira, de chuveiro. Ela ama banho. Ela é um bebê muito fofo de cuidar. Muito fácil de cuidar. Bom, vamos lá. Que agora, com certeza, vai tirar uma sonequinha. Já lembrou de clicar no joinha? Se não lembrou, lembra aí, tá? A nova Chica, gente. Essa é a nova Chica. A gente tá bem satisfeito com ela, viu? Ela parou, amor? Colocou na pausa. Olha, gente, a gente tá bem satisfeito com ela. Olha o que ela faz no tapete da Luana. No carpete do quarto da Luana. Que é o mais difícil de limpar, ó. Ela tira mesmo. Ali, porque com certeza ela não passou. Naquele pedacinho ali, ó. Mas olha aqui onde ela passou, olha. E ela vai voltar, viu? Ó, vai ela. Ó, tá voltando. Vai lá no escritório do Marcos. Eu ainda não tenho, assim, no osso, uma opinião formada. Porque ela, né? Ela tanto aspira o pó, quanto passa pano. Assim que eu tiver uma opinião formada, eu conto pra vocês, tá? Ó, tá? E aí Ai, ai, o marido adora brincar, gente. De, como é que fala? Eletrônico. Aquilo ali pra ele é basicamente um eletrônico, né? Ele adora. Vou dar uma minha cozinha aqui. Minhas luças do café da manhã pra lavar. E aí, gente. Enfim, ó. Vou parar esse vlog por aqui. Mas antes de eu acabar o vlog, já lembrando mais uma vez aí, mete o dedo no joinha. Eu quero ter um minutinho de prosa com vocês sobre prótese de silicone. Eu assisti o vídeo da Renata. Assisti mais de uma vez até pra ouvir toda a história, né? E como eu tenho prótese de silicone, desde os meus 24 anos, eu tô com 53, eu tenho certeza que como eu tenho muita seguidora em comum com a Renata, muita gente vai me perguntar sobre. Inclusive, eu já até fiz um bate-papo lá entre nós a respeito. Eu nunca tive problema com as minhas próteses. O que aconteceu foi que eu tive problema com a primeira prótese, que foi a que foi colocada no ato da mastectomia. O que é mastectomia, Cacau? É quando é retirada toda a mama, tá? Não, eu não tive câncer. Quem acompanha o canal conhece toda a história, tá? Então, aquela primeira prótese que foi colocada no ato da mastectomia, que foi um risco, que o médico optou por correr, porque até então nunca tinha se ouvido falar de uma mulher que fez uma mastectomia e já colocou os implantes de silicone, ela deu ruim. Ela encapsulou, ela ficou... Talvez também porque eu não soube cuidar, ela ficou torta. E algum tempo depois eu troquei por uma outra prótese, que também não ficou bom, porque eu, muito leiga, aceitei colocar uma prótese de perfil baixo. Uma mulher mastectomizada com uma prótese de perfil baixo, é óbvio que não vai ficar esteticamente bom. Até que eu encontrei o doutor Lúcio. E, em comum acordo, optamos por colocar uma prótese texturizada de uma marca francesa, que eu não lembro mais qual é o nome da marca, mas era uma prótese importada da França. E isso tem 12 anos, há 12 anos atrás. Eu já fiz oito cirurgias na mama, mas não necessariamente por conta de problema com silicone, não, tá? Eu fiz oito reconstruções de mama. E agora, recentemente, o Lúcio me avisou que as minhas próteses estão vencidas e que a gente precisa trocar, né? Ela tem tempo de vida aí de 10 anos e a minha já tá com 12. Peito de silicone também cai, tá? A prótese não cai. Ela continua ali no lugar que ela foi colocada, se tudo der certo. Costuma encapsular uma, né? Aí fica assim, porque uma prende no tórax e a outra não. Isso aí é mais, depende mais da mulher, da pessoa que vai colocar, do que do médico, porque precisa fazer as drenagens, tudo direitinho. As minhas próteses são soltinhas. Soltinhas. Não tem nada encapsulado, não tem nada preso. As minhas mamas são molinhas, igual uma mama normal, natural, de uma mulher que tem um peito, como dizem por aí no popular, carnudo, tá? Mas eu preciso trocar. Primeiro, porque ela já venceu, né? Ela tá com 12 anos e ela é válida, ela tem validade de 10. E segundo, porque o peito caiu. O peito, não, Cacau, seu peito é durinho, sim. O meu peito, a prótese tá aqui durinha, mas a pele aqui, ó, já cedeu. Tem 53 anos de idade, né? E tem mais de 12 anos que eu coloquei, que o Lúcio colocou essas próteses aqui. Portanto, precisa fazer aí a mastopexia, tirar os excessos de pele. E como a prótese já está vencida, vai tirar, trocar também as próteses, tá? Então, vocês aí que tem próteses de silicone e que estão vendo os vídeos que estão rolando na internet, pelo amor de Deus, não entre em desespero. Cuidado com o que você vê na internet e já entre em desespero. Você viu um vídeo desse? Ficou preocupada? Se identificou com algo que foi dito ali? Procure um médico, procure um médico e peça pra fazer uma ressonância pra você ver como é que tá a situação ali do seu tórax com a prótese de silicone, se tem alguma coisa ali que vai chamar atenção ou não. Não entre em desespero, porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, o caso acontece com uma, duas pessoas, três pessoas, dez pessoas, e aí todo mundo já entra em pânico antes mesmo de ir procurar uma ajuda, fazer uma consulta, procurar saber. Porque as doenças que eu ouvi em vários vídeos que eu assisti de explante, que as meninas dizem que é por causa do silicone, milhares, milhares, milhares de pessoas entre homens, mulheres e crianças tem essa doença e não tem silicone. Então, toma cuidado pra você não entrar em pânico sem antes procurar ajuda de um profissional capacitado. E também cuidado pra você não ir procurar ajuda de um cirurgião plástico e virar vítima de um charlatão que vai colocar problema onde não tem porque ele quer ganhar dinheiro e fazer o seu explante, fazer a sua mastectomia e tirar a gordura de um lugar do corpo e injetar no seu tórax pra você ter a mama feita da gordura do seu próprio corpo, tá? Isso tudo é muito complicado. Você precisa ir com calma. Vai com calma, relaxa. Não fique logo surtada sem antes saber da opinião de pelo menos dois ou três médicos, especialistas nesses casos, antes de você tomar uma decisão, tá? Cuidado que muita coisa tá aqui, ó. A nossa mente, ela é traiçoeira. Às vezes você não tá sentindo nada. Aí você assiste um vídeo desse e já começa a sentir tudo. Tem que tomar cuidado, tá? A minha experiência com a minha prótese é essa. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Inclusive as dezenas ou centenas de doenças citadas, eu não tenho nenhuma delas. Eu tenho menopausa, mas eu tenho 53 anos. Entrei na menopausa há cinco anos atrás, tá? Um beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meus amores.